Vem se apaixonar com o banqueiro JS Eu de tanto acreditar no amor me enferrei Eu fui muito bobo, eu sei Por ter confiado em você Meu coração tá machucado e a culpa até você Onde é que eu fui me meter, mas agora eu vou ter que dizer Eu encontrei você num brega, tomando uma cerveja daquelas vagabundas Eu te amando e você porra nenhum Eu te amando e você porra nenhuma Eu encontrei você num brega, tomando uma cerveja daquelas vagabundas Eu te amando e você porra nenhum Eu te amando e você porra nenhuma Você me perdeu a culpa é sua Vem pra cantar comigo, ele, eu sou o vaqueiro Vem pra cá, nega Deixa comigo, vaqueiro E eu de tanto acreditar no amor me enferrei Eu fui muito bobo, eu sei Por ter confiado em você Meu coração tá machucado e a culpa é você Onde é que eu fui me meter, mas agora eu vou ter que dizer Eu encontrei você num brega, tomando uma cerveja daquelas vagabundas Eu te amando e você porra nenhuma Eu te amando e você porra nenhuma Eu encontrei você num brega, tomando uma cerveja daquelas vagabundas Eu te amando e você porra nenhuma Eu te amando e você porra nenhuma Você me perdeu a culpa é sua Muito obrigado, eu sou o vaqueiro por essa passa-passa maravilhosa Valeu, meu vaqueiro, Jorge Ano Souza Tamo junto e misturado, vaqueiro Vem que vem! E essa vem pra maltratar o seu coração Essa é mais um do Vaqueiro JS Falando de amor Tudo nessa vida passa Queria que passasse a vontade de ver você Pois mesmo estando ausente Vai sempre estar presente mesmo sem Ninguém saber, mas tudo bem Amar por dois não dá certo pra ninguém Vivo tentando encontrar um novo amor Que será a ferida que você deixou Sigo tentando encontrar um novo alguém Que me faça feliz e que me queira bem Mas tudo bem, mas tudo bem Não deu certo comigo, não dá certo pra ninguém E tudo nessa vida passa Queria que passasse a vontade de ver você Pois mesmo estando ausente Vai sempre estar presente mesmo sem Ninguém saber, mas tudo bem Amar por dois não dá certo pra ninguém Sigo tentando encontrar um novo amor Que será a ferida que você deixou Vivo tentando encontrar um novo alguém Que me passar feliz e que me queira bem Mas tudo bem, mas tudo bem Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Vem com o Vaqueiro J.S. Vem falar de amor É Jorginho Souza E tudo nessa vida passa Queria que passasse a vontade de ver você Queria que passasse a vontade de ver você Pois mesmo estando ausente Vai sempre estar presente mesmo sem ninguém saber Mas tudo bem, amar por dois não dá certo pra ninguém Sigo tentando encontrar um novo amor Que será a ferida que você deixou Vivo tentando encontrar um novo alguém Que me passar feliz e que me queira bem Mas tudo bem, mas tudo bem Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Olha o churrigo do Vaqueiro Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar Meu bem, meu bem, meu bem Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Vou te amarrar, pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você De solidão por você Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Vem cá, pra cá, eu quero ver tu beber Se envolver, beijar, dançar até o dia arraiar Pressão, loucura, subir a temperatura Quem sabe na madrugada vai correr mulher nu Fazer o que se minha vida é assim? Os invejosos põem a culpa em mim Cada palavra que eles falam em vão É um alto-falante no meu paredão Nem vença é pra lá, dinheiro é pra gastar E se faltar o whisky e a pinto vai sobrar Testão, pressão, com muita azaração Júnior do Gol tá preparado, vai ter aglomeração Nem vença é pra lá, dinheiro é pra gastar E se faltar o whisky e a pinto vai sobrar Testão, pressão, com muita azaração Júnior do Gol tá preparado, vai ter aglomeração Alô meu compadre, Júnior do Gol, tamo junto Nego Du Yuri Freire, divulgações Divulga o vaqueiro que é sucesso Vem cá, pra cá, eu quero ver tu beber Se envolver, beijar, dançar até o dia arraiar Pressão, loucura, subir a temperatura Quem sabe na madrugada vai correr mulher nu Fazer o que se minha vida é assim? Os invejosos põem a culpa em mim Cada palavra que eles falam em vão É um alto-falante no meu paredão Nem vença é pra lá, dinheiro é pra gastar E se faltar o whisky e a pinto vai sobrar Testão, pressão, com muita azaração Júnior do Gol tá preparado, vai ter aglomeração Nem vença é pra lá, dinheiro é pra gastar E se faltar o whisky e a pinto vai sobrar Testão, pressão, com muita azaração Júnior do Gol tá preparado, vai ter aglomeração Música 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 Em nome de Elias Cordeiro e Maci de Sá Essa é mais um sucesso do vaqueiro Jorginho Souza Música Porque você um dia me jurou que poderia ficar bem E você foi covarde Por trocar o meu amor por um dinheiro de outra alguém Olha, mas tudo bem Olha, mas tudo bem Eu sei que a fila anda e agora é tarde Sei que seu amor pra mim foi tão covarde E nem vem que não tem Procura outra pessoa pra você amar Procura outra pessoa pra você pisar Pois já que foi embora, vá pra nunca mais voltar Que amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com dor Se tu foi tão amada Que amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com dor Se tu foi tão amada Por que você um dia me jurou que tudo iria? Por que você um dia me jurou que tudo iria ficar bem E você foi covarde Por trocar o meu amor por um dinheiro de outra alguém Olha, mas tudo bem Eu sei que a fila anda e agora é tarde Sabe, seu amor pra mim foi tão covarde E nem vem que não tem Procura outra pessoa pra você amar Procura outra pessoa pra você pisar Pois já que foi embora, vá pra nunca mais voltar Que amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com dor Se tu foi tão amada Que amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com dor Se tu foi tão amada Se tu foi tão amada Pra tocar o seu coração Pra tocar o seu coração Pra tocar o seu coração A Jorgeno Souza Brincou de amor E eu não soube entender E os homens me enganam Me entreguei Por inteiro a esse amor Pura ilusão Pagoei meu coração Foi embora E nem lembrou E nem lembrou de me avisar Disse adeus E pra mais nunca voltar Eu sei não dá Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Pensando em você Estou sentado Na mesa de um bar Amei Eu sei porque Você tem a cura Meu bem Você sabe O remédio é você Você tem a cura Meu bem Você sabe O remédio é você Foi embora Foi embora E nem lembrou De me avisar Disse adeus E pra mais nunca voltar Eu sei não dá Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Estou apaixonado Querendo você Estou sentado Na mesa de um bar Só não sei porque Você tem a cura Você tem a cura Meu bem Você sabe O remédio é você Eu sei Eu sei Eu sei não dá Meu bem Você sabe O remédio é você Eu sei Eu sei Jó E vai no chão, não ouvia Eu tô plano Hoje eu tô do jeito que elas gostam, ligo paredão e elas encostam Hoje eu quero ver bumbum no chão, tô pronto Hoje eu gasto o que eu até não tenho, se não tá me entendendo eu desenho Hoje o lema aqui é curtição Então rabeta vai no chão, 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 chão Vai lá empina o rabetão, chão, 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 chão Então rabeta vai no chão, 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 chão Vai lá empina o rabetão, chão, 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 chão Essa é mais uma pra tocar no paredão Olha isso, migri, esse é o vaqueiro JS Vem a pressão Aí Tô pronto, hoje eu tô do jeito que elas gostam, ligo paredão e elas encostam Hoje eu quero ver bumbum no chão Tô pronto, hoje eu gasto o que eu até não tenho, se não tá me entendendo eu desenho Hoje o lema aqui é curtição Então rabeta vai no chão, 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 chão Vai lá empina o rabetão, chão, 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 chão Então rabeta vai no chão, vai no chão, vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai lá empina o rabetão, chão, 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 chão Essa é mais uma pra tocar no paredão Se inscreva no Youtube, no Portal do Brega Lá toca o Vaqueiro JS Eita meu vaqueiro Jair Luka falou que essa vem pra apaixonar o Brasil Maltratando o meu peito com a solidão E eu aqui trancado com meu violão Na parede do meu quarto tem o seu retrato Volta logo pra mim, tá ficando chato Não consigo te esquecer, não tem outro jeito Essa música é só maltratar o meu peito Solidão tá me matando, eu não vou aguentar Volta logo meu bênzinho, eu vou aí te buscar E não tem jeito não E não tem jeito não Enquanto cê não volta é só mó de violão Não tem jeito não Não tem jeito não Enquanto cê não volta é só mó de violão Não tem jeito não E não tem jeito não, essa manilhão Não tem jeito não, não tem jeito não Enquanto cê não volta essa manilhão Em nome de Elias Cordeiro e Marcinho de Sá Esse é o vaqueiro que mais apaixona o Brasil Maltratando o meu peito com a solidão E eu aqui trancado com meu violão Na parede do meu quarto tem o seu retrato Volta logo pra mim, tá ficando chato Não consigo te esquecer, não tem outro jeito Essa música só maltrata o meu peito Solidão tá me matando, não vou aguentar Volta logo meu benzinho, eu vou aí te buscar Não tem jeito não, e não tem jeito não Enquanto cê não volta essa moda e violão Não tem jeito não, não tem jeito não Enquanto cê não volta essa moda e violão Não tem jeito não, e não tem jeito não Enquanto cê não volta, é só moda e violão Não tem jeito não, não tem jeito não Enquanto cê não volta, é só moda e violão Aô, coração apaixonado esse meu É o Raqueiro J.S. É o Raqueiro J.S. Que todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido E se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo Em nome de mim Em nome de Elias Cordeiro e Marcini Sá Esse é o Raqueiro J.S. Fica comigo Fica comigo Fica comigo A mão no paredão Passou álcool E ela vai botar E ela vai botar a mão no paredão E vai descendo até o chão Descendo até o chão E ela vai botar a mão Bora lá o som Bora lá o som Bora paredinho CDP Tamo junto CDP É show Yeah Sucesso de Henry E ela vai botar a mão no paredão Essa é pra tocar o seu coração Ela tem vinte anos Sendo desiludido E trabalha na esquina da minha rua De top shot Ela vem de carinho Para uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara E enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho Um passado O povo importa Oh, Tiffany A gente é um passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Eli Porra nenhuma Oh, Tiffany A gente é um passo aí Se você me aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Eli Porra nenhuma Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho Você foi mulherão da porra Você foi mulherão da porra Porra nenhuma Oh, Tiffany Se você me aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Eli Porra nenhuma Eu vou tirar você da rua Obrigado.